O senador Assi, que preside a nossa sessão de quinta-feira, quero cumprimentá-lo com muita alegria, o senador Mozarilda, que é presente, os ouvintes e os telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado. Antes de mais nada, eu queria lamentar profundamente o falecimento de uma jovem liderança política do meu estado, vereador Gessé Santiago, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, capital do meu estado, e candidato a deputado federal, uma expectativa muito grande em torno da sua candidatura e, lastimavelmente, antes de ontem, se deslocava de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, onde havia, em Cruzeiro do Sul, participado de atos políticos, do encerramento do novenário, e foi envolvido num grave acidente, e faleceu nesse acidente, senador Mozarilda. Ele, mais uma moça, assessora do deputado estadual Tchê, mais uma criança, que eu saiba, vou apresentar à mesa do Senado, um voto de pesar pelo falecimento do vereador Gessé, mas queria me antecipar aqui rapidamente, enviar a sua família, enviar seus colegas vereadores em Rio Branco, enfim, as pessoas que o tinham como companheiro nessa seara política em que todos nós militamos. O Gessé tinha como um dos projetos mais importantes, ultimamente, a construção de uma nova sede para a Câmara Municipal de Rio Branco, que, até pouco tempo atrás, sempre funcionou num prédio muito acanhado ali no centro da nossa capital, e ele, com a sua simpatia, vinha angariando, junto à bancada federal, contribuições através de emendas parlamentares para a construção da nova sede, enfim, era um rapaz tranquilo. Acho que todos nós vamos nos ressentir muito com o seu falecimento, ele que, muito jovem ainda, despontava como já uma liderança firmada na capital, mas despontava como uma liderança estadual, num futuro muito próximo, e caso se elegesse deputado federal, consolidaria essa liderança. E, lastimavelmente, na correria de uma campanha, teve sua vida truncada. Lamento, envio meu pesar aos seus familiares, aos seus amigos, que eram muitos, em Rio Branco e no Acre, e que Deus o tenha.